É isso aí meu povo, já deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal Ajuda a gente aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário, sua opinião sobre esse vídeo E não sou eu, é a jornalista que falou que lá na Corte Suprema dos Estados Unidos não existe Ela falou com todas as palavras, não existe voto secreto E mídias aqui no Brasil reforçaram que sim existe o voto secreto porque o ministro do governo falou que existe Peraí, isso é mentira, está comprovado, não sou eu, não veio de mim Comprovado por alguém que mora lá nos Estados Unidos E porque não é enquadrado em nada E porque não tem aquelas agências de checagem para fazer a tal checagem Porque são vomitadas coisas na mente das pessoas E ainda fala da tal da fake news Sendo que não se retratou por ter falado uma E as mídias que tem sim a verdade em mãos Basta ela apurar ali Se fosse o Bolsonaro O Bolsonaro falou que tal coisa assim, assim lá nos Estados Unidos é assim, assim, assado A gente apurou, aí mostra aquele hominho, né? A gente apurou e isso é uma fake news, né? Agora virou verdade É por isso que eu falo Não assistam esse pessoal Vocês estão financiando indiretamente tudo isso que está acontecendo, tá? Se você assiste a mídia, alguém financia ela para você assistir E quando você assiste, você põe dinheirinho no bolso dela e deixa ela no ar Para encher sua mente de conversa, piada, né? Que é porque se eles não olharam lá na agência de secagem que eles tinham ano passado Não funciona esse ano Então alguma coisa está errada aí, né?